Este ano comemora-se 35 anos do lançamento do Mega Drive no exterior, porque o console saiu no Japão em 1988, mas em 89 ele chegou na gringa. E é um console que teve muita importância para o desenvolvimento da Sega dentro dos videogames, muita importância para o Brasil dentro dos videogames, só que eu não estava lá para viver, porque eu sou jovem. Mas eu trouxe a velha guarda aqui do DN, eu estou acompanhado de senhores de idade nesse vídeo, para falarem um pouco do que foi a experiência Mega Drive e eu vou ficar bem quietinho aqui, então já vou passar a bola para o Vitão aqui. É, então, mas antes, lembrando a você que nós somos da terceira idade, nós precisamos de apoio, precisamos de dinheiro para pagar a casa de repouso e tal, então por favor siga a gente aqui no canal e lembre-se que todas as quartas-feiras, não essa quarta-feira específica, porque a gente está gravando uma terça-feira, mas é um dia especial e a gente está velho, então a gente grava coisas antes. É, todas as quartas-feiras, a partir da uma e meia da tarde, nós fazemos nossas lives no YouTube, no TikTok e na Twitch, então acompanha com a gente ao vivo, xinga a gente ao vivo, faça o que você quiser. E é, não, justamente, é bem à tarde porque a gente é velho, então a gente dorme mais cedo. É, podia ser às seis da manhã, né? Podia ser às seis da manhã, né? É, de coração, nosso querido Felipe Vinha, vindo diretamente do Rio de Janeiro, que está, que viveu comigo, mais ou menos, na mesma época que eu, a gente nos conhecia. É, exatamente, a gente viveu mais ou menos essa época do Mega Drive e eu, no meu caso, bem mais ou menos, porque eu, tipo, eu nasci na época em que o Mega Drive foi meio que relançado lá nos Estados Unidos com o Sonic, né? Mas foi o meu primeiro videogame, eu tenho boas memórias dele, tenho bastante apreço e também, tipo, ele é historicamente importante aqui no Brasil e eu queria conversar com você, Vinha, começando com você, qual a sua experiência? Porque eu não sei exatamente qual a sua experiência com o Mega Drive. Eu, boa tarde. Eu tive um Mega Drive indiretamente, na real. Eu nunca tive, o console nunca foi meu, mas ele esteve presente na minha casa, porque o meu irmão ganhou ele, da madrinha, na época. E, ao mesmo tempo, eu tinha o Super Nintendo. Então, eu usava o Mega Drive dele, mas usava pouco. Porém, eu tive muito contato com o Mega Drive por conta de um vizinho que tinha o Mega Drive, então eu jogava bastante na casa dele. Naquela época que a gente só estudava na vida, era a nossa única responsabilidade, igual um monte de jovem que está nos assistindo hoje. Estou vivendo isso agora. E a gente passava o resto do dia jogando na casa do amiguinho. E aí jogava Sonic, alugava fita pra jogar, Streets of Rage, em outros vários jogos. Então, eu tive bastante contato com o Mega Drive, na época do auge dele, principalmente, apesar de nunca ter sido dono de um Mega Drive. Eu fui dono de um Master System, mas do Mega Drive, não. É legal que era muito dessa experiência comunitária. Você não necessariamente tinha o videogame, mas você tinha um conhecido, uma pessoa próxima que te dava acesso a esse mundo. Mas, assim, acho que no Brasil, especificamente, o Mega Drive se destacou muito graças ao esforço da Tectoy de estabelecer essa área de apoiar o público jogador pra jogar o que ele quis. Voltar, porque a minha cabeça tá bugada. Sem problemas. Mas eu acho que o que fez o Mega Drive vingar aqui no Brasil foi o jeito com que a Tectoy apoiou fortemente o console desde trazer jogos. O que ele fazia desde o Master System, como o Vim apontou, né? Tipo, o Master System veio aqui do Brasil oficialmente e tal, mas o Mega Drive teve jogo adaptado, né? Teve o jogo da Turna da Mônica. Teve jogo traduzido, que era um jogo grande traduzido. Tipo, jogo de quantidade de texto traduzido. Grande, literalmente, em termos de texto. Então, acho que muito do nosso apreço pelo Mega Drive, na nossa sociedade, que o Brasil é tipo uma terra paralela em que o Mega Drive foi o vencedor da guerra entre ninguém e o SEGA. E só sobrou o Mega Drive, não teve nada depois. Mas... A gente tem algumas repercussões mais contemporâneas disso hoje, né? A Tectoy conseguindo lançar o Xenix, que com algum hype envolvido foi um negócio que deu bastante interesse pra todo mundo na época de games. E em outra vertente também, o lançamento do Neptune, que é uma grande homenagem ao Saturn. Então, mesmo sendo antigo e não tendo mais consoles wow gigantes da série... Teve Dreamcast, né? O meu console compartilhado, que vocês mencionaram, foi o Dreamcast. Olha só. Eu tenho... Um dos meus melhores amigos de infância tinha um Dreamcast em casa e quando eu ia pra casa dele eu ficava louco pra jogar, porque Sonic Adventure é foda demais. Mas... Mas o legal é que, tipo... Quando o Mega Drive foi lançado, voltando pra isso, o Dreamcast, o Sator, né? Eles só existiram nesse sentido porque o Mega Drive teve esse êxito. Ele conseguiu se estabelecer propriamente dentro do mundo que a esse ponto, nos anos 80, final dos anos 80, era dominado pela Nintendo. Não tinha o segundo colocado e a Nintendo tava assim, era um abismo gigantesco. E a Sega, inicialmente, o Mega Drive saiu no Japão, não vendeu tão bem. Eles conseguiram mandar pros Estados Unidos e revitalizar, colocar um nome diferente, porque faz o menor sentido, né? O Sega Genesis. Aparentemente é porque o CEO, o co-fundador da Sega falava que ele não gostava do nome Mega Drive. Homens. Não, é tipo, Genesis, é o terceiro videogame da empresa. Bom ponto. É... Não, Deus amarelo. Não, o Mega Drive, pra mim, é muito melhor. Eu ficava fazendo piada com um jornalista, falando, cara, a galera da Sega devia curtir muito o Peter Gabriel, né, cara? Devia ser uma galera que gostava de uns prog rock louco. Mas... É, então, tipo, mas... E no começo também não tava vingando tão bem, até o momento em que o Tom Kalins, que virou o presidente da Sega, foi na América. E decidiu, tipo, investir muito fortemente no mercado local, trazendo jogos, criando jogos, investindo em jogos que fossem bons e interessantes pro público norte-americano. Investindo pra cacete em marketing, né, eles investiram bastante na questão de especialmente diferenciar a identidade do público deles, do público da Argentina, que era um público muito mais infantil. E também, tipo, pegar os grandes lançamentos e dar uma repaginada. Tipo, ah, pô, Sonic the Hedgehog. A gente tá querendo criar esse mascote novo, querer esse competidor do Mario. Então vamos meio que... Colocar de volta o Mega Drive nas lojas, só que tirar o jogo anterior, que era o Altered Beast, se eu não me engano. E colocar o Sonic no lugar pra ficar, tipo, pra ter o jogo do momento já no bando, pra criançada já ficar com o jogo mais legal e ficar com mais vontade de jogar. Em suma, assim, o Mega Drive começou a bombar mais, então, quando o Sonic assumiu como mascote, isso aconteceu por meio de um relançamento. É, não foi um relançamento oficial, né, mas, tipo, foi, tipo, especialmente nos Estados Unidos, foi, tipo, ah, é... Pô, a gente não tá conseguindo vender porque a gente tem esse jogo Altered Beast, que é, assim, um jogo de arcade, que foi o pod... Que a única, a... O legado cultural dele é o... É só isso. E o Sonic, eles viram que era, tipo, eles investiram pesadamente nesse boneco, eles queriam fazer uma coisa diferente. É, eles viram que o jogo era diferente no sentido rápido e tinha a questão também do... Do Super Nintendo não ter retrocompatibilidade e o Mega Drive meio que ter, mas eles podiam vender que tinha. Aí, tipo, podia usar fitas do... Do Master System, precisava de uma... De um adaptador e tal, mas dava. O NES, o Super Nintendo não tinha isso com o Nintendinho. É, então eles podiam vender nesse aspecto, nesse lado. E, cara, deu certo, tanto que... Especialmente... Tanto que esse relançamento foi positivo no sentido que eles tinham uma biblioteca maior, né? Quando o Super Nintendo saiu em 91, eu venho lá nos Estados Unidos, o Mega Drive vendeu mais porque ele já tinha uma biblioteca maior de jogos. Ele já tinha três anos de estrada nesse ponto da história, né? E ele tinha, é... E apesar do Super Nintendo ter Super Mario World, né? Ter jogos super fortes também, ele ainda ficava um pouquinho atrás do Mega Drive em termos de venda, justamente por essa biblioteca maior e por essa meio que campanha de marketing meio agressiva que eles fizeram, muito focada em público adolescente e tal. Tanto que, né, um dos exemplos mais famosos, não sei se o Vinha teve... Aí fica o exemplo da minha vida problemática, da criança dos anos 90. Eu acho que eu tinha dois jogos de Mega Drive. Um deles era Mortal Kombat. E o Mortal Kombat de Mega Drive, como o público deve saber, é a versão que tinha sangue, tinha Fatality com caveira saindo de tudo contra o lado. A versão certa, né? É, e o Super Nintendo era a versão que saia com suor, né? E isso foi um dos jeitos que eles se diferenciaram. Eles falaram, Dani, tipo, o Mega Drive... É, o Mega Drive... Não existia classificação indicativa, inclusive, teve todo um escândalo envolvendo o lançamento do Mortal Kombat no Mega Drive, que levou a criação lá nos Estados Unidos da ESRB, né? Ah, eu não sabia que começou assim. Foi por causa deles. Mas eles lançaram, decidiram falar, cara, a gente vai lançar porque é o que os nossos jogadores querem. O Super Nintendo com o Mortal Kombat do suorzinho não vai funcionar. A galera quer sangue no zóio. Não sei se você chegou a jogar o Mega Drive, o Mortal Kombat no Mega Drive, cara. Eu tive poucos jogos, porque nessa época a realidade era comprar poucos jogos, né? Mas a gente tinha acesso por meio de locadora ou ir prestando, ou pegando emprestado com amigos, né? Mas eu joguei, sim, o Mortal Kombat no Mega Drive bastante. Não só o primeiro, mas os outros que saíram também. Mas, com certeza, o campeão foi Sonic 2, principalmente. E o Sonic 2 no meu vizinho e no console do meu irmão, uma fita com Columns. Que é o clone de Tetris, que quase ninguém lembra que existia. Caramba! Justo. Columns. Não, não, não. Estou procurando neste momento e na mente não tinha ideia. Um jogo que eu jogava bastante pra eles, que eu dependia muito de locadoras pra isso, eu alugava muito o jogo do Ayrton Senna, né? O Super Monaco de B2. Muito bom jogo. É, excelente, adorava ele. E também o jogo do Tiny Toons. Eu, cara... É um muito bom jogo. Eu procurei o Columns aqui e ele é meio um apriquel do Bejulot, cara. É muito parecido. São joias. É bem parecido com o Bejulot. Aí fica pro Marcelo, tadinho, quando eu for editar esse vídeo, colocar o gameplay do Columns aqui. A gente anota. Outro jogo que eu lembro muito, eu tenho até uma história triste, é o... Não sei se alguém aqui me conhece, que tá na live, que é o Landstalker, que era um clone de Zelda. Eu tô ligado. E um amigo que não tinha o cartucho, só que o cartucho dele, a bateria interna, aquela bateria que guardava os saves, não estava funcionando. Então a gente jogava, jogava, jogava o dia inteiro, e aí no dia seguinte, quando a gente ia jogar de novo, tinha que começar tudo de novo. Sabe que a gente gostava tanto daquele jogo, que a gente jogava tudo de novo. Isso poderia ter criado uma cultura speedrunner na sua casa, mas ela acabou não rolando. É verdade. Talvez se o Vinha estivesse aqui pro campeonato de NES World Championships, eu não tivesse uma edição de colecionador na minha casa agora. Assista esse vídeo, tá muito engraçado. Você que tá assistindo aí, vai lá no nosso canal no YouTube, procura o campeonatinho que a gente fez, tá o Caos. E foi extremamente divertido. Mas eu fui procurar aqui o Landstalker, e a capa dele é o Link, tá ligado? É tipo, é o Link maromba, é um boneco meio elfo, loeiro de camisa verde. É o Link desenhado, se tivesse sido desenhado pelo cara que fez aquelas capas do Mega Man original, tá ligado? É bem isso. Exatamente isso. Não sei se é a capa ocidental, mas a capa japonesa, ele parece ainda mais o Link. É, eu tô vendo a ocidental porque tem Genesis. É, tem Genesis, é. Mas, cara, é isso. Eu, voltando pro aspecto do Mega Drive, tipo, como a experiência de jogos que eram diferentes pro público, eu acho que algo que, e justamente o negócio da violência nos jogos, eu acho que o negócio que ficou marcado pro Mega Drive, eu acho que até como uma forma de amadurecer o público, né? Eu acho que foi o Mega Drive que acabou levando o videogame, pelo menos nos consoles. No PC também teve todo um aspecto. Meio que em paralelo tava rolando Doom, tava rolando os FPS, RPGs mais elaborados e tal. Então, tava meio que traçando esse caminho paralelo. Mas nos consoles, eu acho que foi meio que o Mega Drive que deu essa ideia de que videogame não é uma coisa só pra criança. Seja por jogo, seja por trazer, por exemplo, Mortal Kombat, que é um jogo que não é pra crianças. Mesmo eu tendo 5 anos de idade e tendo uma cópia. Como assim não é pra crianças? Pelo amor de Deus, tá. É, mas não, teoricamente, crianças não deveriam jogar. Ter jogos, assim, bizarríssimos, tipo, super diferentes, tipo Echo the Dolphin. Você começa a ser um golfinho, você começa andando pelos corais, de repente você anda numa nave espacial. E é isso, lutando contra alienígenas que querem dominar a Terra. Aqui no Brasil, a Tectoy tentou fazer esse marketing voltado com o público mais adulto, né? Tanto que teve venda de... Eles produziram e lançaram um cartucho que você acessava o banco no Mega Drive. Não sei se você lembra disso. Não, não lembro. Se não me engano, era até o Bradley. Dos mesmos criadores de Netflix no Play 2. É, bem isso. Era só a conta bancária. E naquela época, criança não tinha a conta bancária. Hoje em dia até tem. Mas não tinha, era coisa de adulto mesmo. E os caras venderam o cartucho que você acessava a sua conta de banco. Fazia transferência, tinha cabo saldo. Então, tipo, foi uma parada que realmente se diferente. Não, então... Como conectava no banco? Então, o Brasil... Não sei se você conhece, tem um negócio chamado... Tinha um negócio chamado Meganet. Também nos Estados Unidos tinha outro, que era o Stagachannel. Meganet era meio que um precursor de serviços online, tipo Xbox Live, Playstation Network e tal. Tinha no Japão e a Tectoy trouxe pro Brasil. Acredite ou não, tipo, de lá nos anos 90... Mas tinha... E tinha conexão online. Tinha uma entrada de cabo de... Precisava de modem. Se você precisava, você podia... Tinha umas... Foda. Acabei de confirmar aqui, ó. Telebradesco. Cartucho de consulta de informações exclusivo para clientes do Banco Bradesco e possuidores de Mega Drive. Então, pô, será que vende essa fita ainda, mano? Deve ter um mercado livre e dar uma futura. Mas eu acho que isso é legal, tipo, justamente pra falar que o Mega Drive era um negócio que meio que quebrou essa estética. Quebrou esse aspecto de ser videogame, especialmente porque a Nintendo e o Atari até antes... E vendia-se como um negócio pra crianças. O Atari até tinha um certo público adulto e tal. E tinham aquelas outras fitas bizarras, mas não era da Atari. Mas foi essa busca por outros públicos e precisamente públicos que eram do Nintendo quando eram crianças, mas que tinham envelhecido e não tinham mais interesse, sei lá, por jogar os tipos de jogos que a Nintendo tava fazendo. Que eles fecharam, que eles supriram essa necessidade e os videogames acabaram sendo muito mais diversos nesse sentido. Tanto que teve aspectos bons e aspectos ruins disso. Teve o negócio todo, como eu falei, do negócio do Mortal Kombat. Teve aquele Nice Trap, né? Que virou toda uma... Tipo, rolou uma comissão no Senado dos Estados Unidos pra, tipo, falar sobre videogames violentes. Foi a primeira vez que isso rolou e tal. E a Nintendo meio que... E foi meio que um debate entre a Nintendo e a Sega, tá ligado? Teoricamente eles estariam do mesmo lado, só que a Nintendo começou a bater na Sega falando que eles eram os culpados por videogames violentes. E aí foi justamente isso que levou à criação da ESRB. Eu não consegui achar uma busca rápida que nem uma fita do Telebradesco para Mega Drive vendendo. Tô triste com isso, mas eu achei na Tech Toy Wiki um artigo até que completinho sobre o negócio. Tem até manual de instruções e tal. Então, dê uma procurada depois se você estiver tão curioso quanto eu. Porque eu achei incrível. Mas acho que é isso, né, amigos? Alguma consideração final? Quer falar? Venha. Não, é só destacar mais essa presença do Mega Drive no Brasil. Teve várias iniciativas. Inclusive, tinha até um canal, eu não sei se existe ainda, que é o Colecionador de Mega Drive no YouTube. Que mostrou muito desses apetrechos que o Mega Drive tinha. E era bem engraçado, o cara vestido de Sonic e tal. E a Tech Toy foi responsável por muitas iniciativas bacanas do Mega Drive aqui. Jogos traduzidos. Jogos até inusitados traduzidos. Porque a gente teve nomes famosos pra época, tipo Turma da Mônica e Fantasy Star. Turma da Mônica, inclusive, foi uma produção brasileira. Mas, tipo, não sei se alguém lembra, mas foi lançado um jogo do Yu Yu Hakusho em português aqui no Brasil nos anos 90. Quando o Yu Yu Hakusho ainda estava meio que nascendo pro público brasileiro. E saiu pela Tech Toy pra Mega Drive, oficialmente. Então, teve umas iniciativas muito bacanas. Que são comparadas com iniciativas que a gente tem hoje e que na época não tinha nada parecido. É, eu acho que é descomparável só que depois a Microsoft fez nos anos 2000, assim, com a Xbox 360. Que meio que teve entre... Especialmente depois que o Dreamcast flopou, né? E que a Sega parou de fazer videogame. E o Xbox 360 meio que ficou nesse marasmo, agradiente. Foi bom, tipo, parou de dar um apoio pra Nintendo e tal. Então, acho que nesse aspecto, sim. Eu acho que é legal ressaltar o quão importante pro Brasil foi o suporte pra... Da Tech Toy pro Mega Drive. Tanto que é por isso que o videogame segue até hoje, assim, não só na memória das pessoas, mas sendo um produto muito popular. Se você não viu, veja depois o Destravado, o episódio do Destravado. Nosso especial feito pelo Bruno Silva sobre o Mega Drive aqui no Brasil. E também destacar que até jogos que foram feitos de tão amado que ele era, jogos que foram feitos depois que o Mega Drive deixou de ser feito, tipo, depois de ser produzido. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar de um jogo chamado Pier Solar. Pier Solar, Pier Solar. Não. É um jogo, eu fiz algumas matérias pra eles anos atrás, no All Jogos, outros lugares que eu trabalhava, que era sobre... É um jogo que foi pensado no Mega Drive pra ser um RPG naquela vibe meio lunar e tal. Que foi feito, sei lá, foi lançado em 2010. Tanto que, tipo, ele foi relançado pra outros dispositivos, foi lançado pra PC, Playstation 4 e tal. Mas ele foi pensado inicialmente pra ser um jogo de Mega Drive com um cartucho de Mega Drive. Muito nessa pegada de... com Sprite Work e tal, pra funcionar no Mega Drive original. E era uma produção meio global, mas era encabeçada por um brasileiro. Ah, que da hora. E acho que é isso, tipo, esse fica o legado do Mega Drive como um todo, de até hoje ter pessoas que curtem o projeto, curtem o que ele fez, curtem o que ele representa, ao ponto de continuar trabalhando pra ele. E já que você levantou a bola do 360, a gente tem um outro vídeo recente de legado aqui, justamente sobre o Xbox 360, um console que eu guardo com muito carinho no meu coração. Foi a primeira vez que eu joguei um jogo online na minha vida, o Xbox 360. Falei bastante disso com o Brunão na semana passada, o vídeo já tá disponível aí no YouTube. Mas antes de você passar por lá, não esquece de contar pra gente nos comentários qual que foi a sua experiência com o Mega Drive. Você tá que nem eu, só nos saudades do que eu não vivi, que nem eu fiquei nesse vídeo aqui? Ou você realmente viveu, vivenciou essa época do Mega Drive e jogou bastante? Conta pra gente nos comentários, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.